Olá rezadores, eu sou o Alide Maria e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Santo Rosário e o Santo Terço, uma devoção católica sistematizada pela igreja durante muitos, muitos anos e que está disponível para toda a humanidade. Eu, particularmente, não sou católico, mas sou devoto da Virgem Maria e o meu Mestre é Jesus. Mesmo não sendo católico, eu pratico essa santa devoção. Para aqueles que querem iniciar, eu digo para vocês que existem o Terço com 50 Ave Marias e o Rosário Tradicional com 150, que são três terços. João Paulo acrescentou mais um terço, disponibilizou o Terço Luminoso. Para aqueles que querem rezar como na Escola Católica, nos dias determinados pela igreja, você pode rezar os mistérios da alegria às segundas e sábados, os mistérios dolorosos às terças e sextas-feiras, os mistérios gloriosos às quartas e no domingo de Páscoa e na quinta-feira os mistérios luminosos, a contribuição deixada pelo Papa João Paulo II, o que torna o Rosário também possível ser feito com quatro terços, então 200 Ave Marias. É importante lembrar que a essência do Terço e do Rosário não é a própria Virgem Maria, mas o Mestre Jesus. É um caminho que trilhamos para desvendar os mistérios dos mistérios, das passagens da vida de Cristo. Esses mistérios se auto-revelam para aquele que pratica o Santo Terço ou o Santo Rosário. É importante também lembrar que essa devoção, ela é não apenas vocacional, mas ela é meditativa. Portanto, apenas a repetição torna a prática incompleta. É muito importante meditar nas passagens propostas a cada dezena. Aqui no nosso canal nós estamos disponibilizando para você os quatro mistérios. Os três tradicionais e o último mistério que João Paulo deixou para nós. Em separado, estamos deixando para você também o Rosário tradicional com três terços e o Rosário moderno com os quatro terços. O importante é começar, começar. Ter um propósito na hora de iniciar a tua santa devoção. E se você já é tão abençoado e agraciado, reze pelos seus amigos, pelos seus inimigos, pelas suas relações. Se você já reza bastante por todas essas relações e não sabe qual o propósito colocar na sua devoção, reze pelas intenções de Nossa Senhora. o importante é começar. Então que você possa assumir a responsabilidade de praticar essa santa devoção e assim obter as graças, as bênçãos da Virgem Maria sobre a tua vida. Gratidão e um bom rezo para vocês.